O corte já vai começar, mas antes, rapidinho, um recado da nova parceira do DeuzebraCast, a SG Conte Viagens, pessoal. É uma agência de viagens que busca oferecer a melhor experiência para os viajantes com custo-benefício. É o grande diferencial, que é a emissão de passagens por meio de utilização de milhas, o que deixa os bilhetes com até 50% mais barato do que a concorrência. Então, siga no Instagram, arroba sgconte.viagens, e tem aqui o QR Code, que cai direto para você falar com o atendente. Tamo junto. Ano passado, eu narrei no Amazon Prime Video Flamengo e Grêmio na Copa do Brasil, e eu destinei a renda para Larissa Manoela. É isso. Teve um Flamengo e Grêmio, que o Gabigol fez o gol, e falou, o Gabigol é gostoso demais. É isso. Quando o Corinthians faz um gol, por exemplo, contra o América, eu gritei, só os loucos sabem! Eu busco coisas diferentes. E eu percebo que o público de transmissão de futebol é o público mais conservador que tem. E, como eu falei agora há pouco, uma boa parte desse público é um público que não quer saber de entretenimento. quer saber do time e de ver com ódio mesmo e ver com sofrimento. Então, é um confronto que eu vivo mesmo. Mas, avaliando os times que eu já narrei, eu acabo percebendo também, curiosamente, estilos diferentes de torcida, pelo menos virtual, né? Que é o que eu posso avaliar, né? Então, por exemplo, em redes sociais, eu fui muito bem recebido pela torcida do Flamengo. Me adoram, assim. O Botafogo, eu narrei um jogo que também foi tudo bem. Do Corinthians também foi muito bem. Os jogos que eu fiz do Corinthians, que, exclusivo, foi só um do América de Natal. Ano passado, eu cheguei a narrar o Corinthians contra o América Mineiro, que foi para os pênaltis. Mas não era exclusivo, era o Sport TV, também estava fazendo, além do Amazon Prime. O Internacional de Porto Alegre também me recebeu muito bem. Agora, dependendo das circunstâncias, tem torcidas que foram mais raivosas mesmo. Quais, por exemplo? Vasco da Gama, o pessoal muito bravo comigo. E olha que eu acertei o nome de todo mundo, mas o pessoal bravo. Mas o Vasco perdeu o jogo? Não ganhou, classificou até, foi contra o Atlético Paranaense agora. Ah, tá, esse último. Mas também, a internet, eu admito para você que eu tenho o meu Instagram, que eu uso com frequência, e o restante eu não uso. Mas avalio, analiso, eu tenho umas contas sorrateiras, clandestinas. Por exemplo, no jogo do Vasco que eu fiz, faltando 10 minutos para começar o jogo, já tinha gente me xingando a minha narração, como se eu estivesse já narrando, não estava nem narrando. Eu falei, meu Deus, eu achei meio orquestrado, não estou falando nem do Vasco. Mas porque a internet é suja mesmo. Olha só, uma palavra pesada, você. A internet é suja. Aí, independentemente, não estou falando nem que é específico do Vasco, não. Podia ser outro clube. Eu percebi uma coisa meio orquestrada. Achei estranho mesmo. Achei bem estranho. Mas é uma análise que eu faço. Tem torcidas de clubes que me adoraram, e tem umas que não me deram nem oportunidade. Não estava nem narrando, já estava xingando. Porque realmente é um terreno hostil, é um terreno caótico. Futebol brasileiro é uma coisa que me foi apresentada, assim, de forma regular, agora, só no passado, com a Copa do Brasil no Amazon Prime Video. Se for colocar uma balança, a relação é muito mais positiva do que negativa. Tudo que eu elenquei para você, a maioria é a boa recepção. Mas tem umas que realmente ficam assim, nossa senhora, que povo conservador. E tem essas histórias, assim, de xingamento da narração, sendo que eu nem tinha começado a narrar o jogo. Eu acho que aí, eu crio a minha, você gosta também? Eu crio a minha própria teoria da conspiração. Não tem aquela música lá, a internet é tóxica, né? A internet é um jogo muito sujo, né? Esse mundo aí de narração, tudo, tem muita coisa por baixo do pano, que é muito pesado. Olha só, eu entrei num clima agora que, meio aqui, daqui a pouco eu vou falar de alienígenas também. Mas é uma coisa, para finalizar, eu adoro esse setor desse caos, adoro. Eu não vejo isso de forma alguma como algo que, para refugar, não. Porque a base da coisa eu faço e faço mesmo. É estudar, é me dedicar para fazer da melhor forma possível. E eu gosto dessa coisa de fazer de forma usada, de fazer de forma diferente, né? E, às vezes, que eu vejo alguma crítica, eu nunca vejo uma crítica que eu vejo assim, nossa, que crítica específica, interessante, não. É, geralmente, uma crítica meio vaga. Ah, não gosto, mas por quê? Ah, porque eu gosto de ler no basquete. Já parece que o público que está acostumado a me ver no basquete não aceita que eu faça outro esporte. É uma coisa meio de ciúme, é uma coisa meio, muitas vezes, até meio infantil, meio juvenil, entendeu? E, no final das contas, é o meu trabalho. Então, eu, sinceramente, acho que estou estudando e fazendo da melhor forma possível e fazendo de forma diferente. Eu acho também que narração de futebol no Brasil é uma coisa muito padronizada, muito padronizada. E eu nem culpo os narradores, não, porque eu acho que é um terreno tão caótico, tão hostil, que as pessoas ficam com medo de buscar coisas diferentes. Eu estou falando isso na narração de TV e streaming. No rádio, há uma liberdade maior, inventiva, né? Mas, nessa coisa, eu acho que as pessoas ficam com medo mesmo e vão no padrão. Vão no padrão, vão na boa, vai na boa. Não se compromete. E como a minha trajetória é muito mais formada em outros esportes, é uma coisa que eu não me apego a esse medo de fazer diferente. Minha preocupação é estudar e falar, olha, me preparei para o negócio, agora eu vou fazer diferente. Sim, por exemplo, nem gol eu estou gritando mais, eu grito num estilo que é parecido com o Silvio Luiz. Eu meto, é... E tento explodir no relato do gol. Aí eu falo, crio um apelido, ou falo o apelido do time, ou crio uma situação diferente para marcar a coisa do gol, do momento do gol, algo específico. Então, me dou o direito de buscar isso, de não ser considerado um narrador realmente de padrão tradicional. Isso que você falou, quem foi vítima dessa turma da internet recentemente aí foi o Oliveira Andrade, que ele foi contratado pela Record no Campeonato Paulista, fez um jogo... Dois jogos, acho. Um jogo ou dois, a internet detonou ele, mandaram o cara embora. Mandaram. Ele esteve aqui, veio aqui e falou comigo. Eu vi, eu vi, eu vi. Mandaram, né? Sendo que, sinceramente, ele já é das antigas, né? E o estilo de narração dele, ele já está fazendo isso há um tempo já. Então, não foi uma coisa assim para... Isso, já sabiam quem estava... Ah, nossa! Não, ele já está narrando um estilo... É o estilo dele. Eu sou muito defensor também de que todos os estilos tenham espaço, entendeu? O cara que é muito clássico dos anos 70, que tem o seu espaço, quem é conservador, e com um estilo mais moderno, mais conservador, que tenha. Quem grita mais, tenha também. Quem faz humor. Para mim, o pior dos mundos é um mundo em que você, numa emissora, padroniza. E parece que você está vendo a igreja. Você está vendo a nação, você está vendo a igreja. Mas você sabe que isso acontece, né? Tem emissoras, às vezes, que pedem para fazer de um jeito. Você não toparia fazer isso, né? Eu nunca me mediram isso, né? Na minha experiência, pelo menos eu nunca tive essa forma. Porque eu acho que, desde o início, eu busquei fazer diferente, né? E eu meio que, sei lá, fui meio teimoso. Se for para eu conseguir ter destaque, e ser sólido, vai ter que ser do meu jeito. Se eu não conseguir, eu tentei do meu jeito. Eu nunca quis me adaptar. Ah, vai nesse caminho aqui que você vai conseguir, não. Eu sempre quis fazer do meu jeito. Vocês, narradores, tem muita competição entre vocês, né? Competição gigantesca. É um meio que não é... Os caras não são muito amigos. Não sei, mas tem muita competição. Tem muita competição. O Zé Silvério uma vez me falou isso. Então, e que é das antigas, né? Isso no rádio. Tem muita competição. Não é um meio muito amigável, não. Tanto é que eu tenho até boa relação com alguns narradores. Mas se for falar, assim, de pessoas mais próximas minhas, geralmente é comentarista. Interessante, né? É, claro. Eu ia até te perguntar isso. Quem são os comentaristas que você trabalhou, que você mais se deu bem, que você curtiu, ficaram amigos? Que até hoje eu trabalho no Amazon Prime Video. O Ricardo Bugarelli é um cara que virou uma dupla muito legal comigo. Muito legal de basquete. de NBA. E eu sou muito amigo dele. Amizade legal que se formou, assim, com o Bulga, né? Aliás, é um grande personagem para você trazer aqui também. Boa, legal, boa. O cara fala, você tem umas oito horas disponível? Quem vai ser isso? Até a gente... Quem te paga um extra aqui. É, o último podcast que ele participou foi três horas e meia. Só te falo isso. Não estou exagerando, não. Então, o Bulga é o cara, assim, que... Quem mais? Do onde eu trabalhei, eu prefiro nem citar nomes, assim, de quem está lá para evitar. Eu não... Não, mas é só para falar bem. Não, mas, assim, por exemplo, um cara de futebol americano mancha. Paulo mancha, mora no Canadá, um cara que me virou muito amigo. Agora, do pessoal que está onde eu trabalhei, eu prefiro não falar não, porque depois falam que está muito próximo de mim e eu prefiro evitar essa proximidade. Ah, entendi. Deve ter alguma coisa aí que... Eu prefiro que as pessoas que têm contato comigo e estão lá, que as pessoas não saibam muito o que têm, entendeu? Esse podcast está bom, hein? Está bom, está bom. Proteção. Estou fazendo serviço de proteção testemunha.